E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Aí, olha aí como é que é. Aí coloquei mais 6 mil, né? Coloquei 6 mil. De 6 mil, eu fiz 45. De 6, fui fazendo. Aí teve um jogo, aí eu digo, agora esse agora eu vou juntar meio milhão. Era a minha meta, né? Vou juntar meio milhão. É um dinheiro pra mim de apostas eu não levo a sério, sabe? É um dinheiro que eu gasto com qualquer coisa que eu quiser. E daí, tanto é que quando pra mim bater o calo, eu digo, pode destruir. Aí o que é que eu fiz? Quando eu juntei 40 e pouquinho, aí teve o jogo da PEN. Sendo que eu era um jogador que apostava 2 mil ou mil. 2 ou mil, 2 ou mil. Sempre que eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu peguei... Aí eu apostei 10. Tá? Aí griei 10. Aí de 10, de 10 mil... Também estava 1 pra 1? Tá, tá. Quase 2x, 1.75. Enfim, cheguei a 60. Total, assim, arredondando os números. Não sei, eu não vou lembrar também. Quando cheguei em 60, eu apostei 30 mil no Flamengo. Num jogo que não dava pra eles perderem. De logo, perdi 30. Aí o que acontece? Eu digo, vou recuperar. Aí Flamengo e Santos, futebol. Apostei o resto dos 30. Perdi. Puta, você perdeu 60 pau com o Flamengo. Aí eu fiz. Burro, idiota. Jumento, imbecil. Era só apostar 2 mil ali, como eu estava fazendo. Né? Normal. A ganância, cega. O tilt, cega. E daí eu vi, opa, tá errado. Eu não posso fazer. Não existe eu fazer isso. Foi a única vez. Foi a única vez que eu fiz. Então, o que é que eu faço hoje em dia? Eu deposito mil, dois mil, que eu tenho como base disso. Quando eu junto, pronto, agora, final de semana. Juntei 16 com mil, dois mil. Deixei dois mil e pouquinho no site. Saquei o resto. Pô, aí mando pra Ranieri. Que é o Ranieri que tá lá no IT. Ranieri, segure os dinheiros. E daí vai. Entendeu? Então, eu montei a minha estratégia. Eu sei o meu limite. Eu sei o quanto eu posso gastar. O problema é isso. Você saber o seu limite. E aí vira uma diversão saudável. Exatamente. Porque se você perdeu, você não vai ficar maluco. Você não faz. Mas tudo na vida, você tem que errar. O bom é você já ter um exemplo pra não errar. Entendeu? O bom é que, a respeito disso, eu criei uma consciência. Né? Que eu tava errado. Então, esse é o ponto principal. Você vê que tá errado. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô...